Eu, como mãe, nunca imaginei que isso ia acontecer, e a minha filha foi abusada durante dois anos. Dos sete aos nove anos, pelo padrasto, meu ex-namorado, que eu coloquei dentro de casa para morar com a gente, no qual eu confiava nele. Eu sei que tem muitas mulheres que têm medo de falar, que não têm coragem de falar, que ainda estão no relacionamento, e ainda sabem o que está acontecendo, ainda se fecham para isso, porque depende. E o que eu posso dizer é para vocês tomarem coragem, porque vocês não estão sozinhas. O projeto Guardia Maria da Penha, eu acho de fundamental importância para que todas as pessoas que se sintam, mulheres que se sintam vitimizadas, tenham suporte, tenham acolhida. Toda semana a Guarda Municipal vem e me perguntam se eu estou bem, se me procuraram, se apareceu, porque eu posso denunciar, eu posso, enfim. E poder passar isso para a minha filha, que hoje tem 11 anos, que ela está protegida, que a gente está acolhida, que a gente está na melhor cidade, no melhor lugar que a gente poderia estar. É, assim, não tem como não ser grata à Prefeitura de Santos por todo esse trabalho, porque a gente não está sozinha. Gritem, falem, é o direito de vocês, não esqueça que tem uma lei que as protege. Quando ela fala que me ama, eu fico tão feliz, parece tão besta, né, porque ela ficou muito tempo sem falar, porque eu me sentia muito culpada. E achar que a culpa foi minha, e a culpa não foi minha, a culpa não foi dela. A culpa é de quem cometeu o crime, né. A culpa é de quem cometeu o crime, né. Amém.